Estou te achando curioso esse aqui, por que 2022 será o pior ano de todos? Eu estava curioso para ver esse vídeo, tá ligado? Vai abalar? Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos, aqui é o Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Depois dos anos conturbados de 2020 e 2021, tudo que queremos é um pouco mais de tranquilidade, não é? É verdade. Pelo amor de Deus. No entanto, se olharmos de perto para as recentes notícias envolvendo os cenários políticos e sociais... Pô, isso aí tá pica mesmo, Rússia e Ucrânia, né? ...2022 também deixa uma lembrança amarga na memória, viu? É... Não há como falar desse novo ano sem comentar sobre como a pandemia continuará afetando a vida das pessoas. Em meados de 2021, o que se esperava era que esse momento delicado acabasse no final do ano. Contudo, em poucos meses, chegou-se à conclusão de que os problemas com o Covid-19 não desapareceriam para sempre. Ao invés disso, é provável que a doença apareça através de surtos locais e sazonais, principalmente em regiões com baixa porcentagem de vacinação. Tem que vacinar, né? Os epidemiologistas também estão atentos às novas variantes da doença, já que podem surgir algumas capazes de superar a imunidade adquirida pelas doses das vacinas. Acredita? Pois é. Atualmente, os óleos estão voltados para a Omicron, a variante que se tornou dominante aqui no Brasil logo na primeira semana de janeiro. No final de novembro de 2021, a própria Organização Mundial da Saúde... Vou tomar terceiro em março, vou tomar esse mês. Estou preocupada com essa nova variante, pois ela teria um número sem precedentes de mutações, algumas que poderiam interferir na trajetória da pandemia. Já meses antes, em agosto, a preocupação de que mais variantes surgiriam... O Dormitriz? Não vai não, depois tiver um vídeo de risada aí. ...e a OMS começasse a analisar novas nomenclaturas. Isso porque as mutações poderiam ultrapassar as 24 letras do alfabeto grego. E até aquele momento, já tinham aparecido 11. Com isso em mente, a chefe técnica da organização, Maria van Kerkhove, disse ao jornal Telegraphy... ...que os nomes das constelações de estrelas são possíveis candidatas para nomear novas mutações. Sendo assim, variantes chamadas de Órion, Áries ou Gêmeos podem surgir em um futuro não tão distante. Anteriormente, outras possibilidades de nomenclatura foram descartadas. Por exemplo, o nome de deuses gregos, já que a pronúncia poderia ser um tanto quanto complicada. Uma informação dessas... Pô, que deuses gregos, cara. Tão ficando malucos. Afinal, dá a entender que é grande a possibilidade de novas variantes aparecerem e a pandemia não acabar tão cedo. Ainda assim, hoje em dia existe um pensamento mais animador. Graças a Deus. Ainda da visão de alguns especialistas, uma declaração de Hans Kluge, o diretor regional da OMS na Europa, trouxe algo novo para se pensar. Para Kluge, é possível que haja uma imunidade geral durante algumas semanas ou meses assim que a onda da Omicron diminuir. Isso acontecerá tanto por conta da vacinação quanto por causa das pessoas que ficarão imunes depois da infecção. Esse cenário poderia representar um momento de respiro para o mundo. Graças a Deus. Um momento para deixarmos de prestar atenção nos cuidados necessários. A OMS acredita que a Covid-19 possa voltar no final de 2022, porém, não necessariamente como uma pandemia. Essa hipótese vai ao encontro da opinião de alguns especialistas... Valeu, Cadu, pelo que serve. Tamo junto. ...levará a transição de uma pandemia para uma endemia, ou seja, com a aparição constante e que não resultará nos mesmos prejuízos dos últimos anos. É, vai ser tipo uma doença que a gente sabe que existe e que vai ter que, mano, vacinar sempre. ...nossos médicos para termos a indicação certa dos nossos procedimentos. Nossa viagem pelo ano de 2022 agora pega carona com o lançamento do filme Não Olhe Para Cima, da Netflix. Não foram poucas as pessoas que passaram a se perguntar quais as chances de um cometa mortal colidir com a Terra e acabar com a vida como a conhecemos. Não, não é não. Os especialistas da NASA não conhecem um asteroide que represente um risco nos próximos 100 anos, mas já estão de olho no 2009 FD, que tem uma porcentagem muito pequena de colidir com o planeta no ano de 2185. Trata-se de uma porcentagem de menos de 0,2%. Ainda assim, é como diz o dito. É aquela porcentagem de você tirar uma Dragon Lore numa caixa no CS, né? Aquela que só você acha que vai tirar, mas tu não vai tirar. Tomara que não tire, né? É melhor prevenir do que remediar. Por causa disso, as agências de todo o planeta começaram a desenvolver planos de proteção planetária para que possam entrar em ação no caso de uma verdadeira ameaça. Inclusive, um desses planos será testado entre julho e setembro de 2022, viu? Ao lado da Agência Espacial Europeia, a NASA elaborou o teste de redirecionamento duplo de asteroides, ou como ele é chamado pela sigla em inglês... O que é isso, velho? Olha o que já existe! A função consiste em alterar a órbita do asteroide Dimorphos, através da colisão de uma sonda, seguindo o mesmo princípio do choque entre duas bolas de milhar. Com 160 metros de diâmetro, o Dimorphos viaja pelo espaço em um sistema binário. Isto é, ele está girando ao redor de outro asteroide, o Didymos, que tem 780 metros de diâmetro. Mas pode ficar tranquilo, visto que, mesmo que essa dupla chegue perto da Terra, vez ou outra, não há riscos de colisão. Graças a Deus! A câmera será instalada no interior da máquina para auxiliar na navegação. Um drone, né? Na escolha do local de impacto e na identificação do asteroide. Além disso, um satélite se desconectará da sonda alguns dias antes para tentar registrar imagens da colisão. Se tudo sair conforme planejado, acredita-se que a velocidade do corpo celeste será alterada em cerca de 1 centímetro por segundo. Caso a missão não dê certo, também podemos ficar tranquilos, já que tudo vai acontecer a uma distância considerável do planeta. Ainda assim, o que não faltam são teorias da conspiração. que dizem que os governos estão escondendo alguma coisa de nós. E que, por isso, mais planos para a defesa planetária estão sendo feitos. Pô, mas, cara, alguém tem alguma dúvida que, pô, os governos, as grandes mentes pensantes do mundo, sabem de coisas que a gente não sabe? Óbvio que sabem, pô. Caralho, é 100%. Tem tecnologia no mundo que eu tenho certeza que existe, que a gente não sabe que existe, pô. É óbvio, pô. É, não, é óbvio. Tipo assim, eu tenho certeza que já desenvolveram alguma tecnologia no mundo que a gente não faz ideia que existe e os caras já sabem que existe, pô. O que você pensa a respeito disso, óbvio? Ao lado da pandemia e das ameaças espaciais, uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia pode... Pô, isso aí pode dar merda legal. ...de fortes emoções. Depois que tropas russas foram posicionadas perto da fronteira dos dois países, surgiu a hipótese de que a Rússia estaria se preparando para dar início a uma invasão. Embora o governo russo tenha negado que planeja um ataque... E, pô, vocês chegaram a ver que a Rússia mandou os diplomatas lá do consulado russo na Ucrânia ralarem? Mandou todo cidadão russo que vive na Ucrânia sair da Ucrânia. A Rússia mandou geral ralar. Você tá na Ucrânia? Saia. E aí eu não manjo nada de política e de guerra. Entendo muito pouco, mas o que falaram por aí, que eu dei uma olhada, uma pesquisada por alto, né? É que sempre que tem esse chamado aí de evacuação de um lugar, é porque a merda pode acontecer de fato, entendeu? A Ucrânia declarou que o país vizinho está tentando desestabilizá-los antes de uma invasão militar acontecer. No meio disso tudo, para evitar qualquer tipo de problema maior, as autoridades ocidentais aconselharam várias vezes a Rússia a não realizar avanços ofensivos. Estima-se que aproximadamente 100 mil soldados russos estejam presentes na fronteira. Num frio do caralho, ó. Ah, tão louco. Ah, tão louco. Valeu, Pedrinho, por os quatro meses estamos juntos. Depois que a Rússia anexou a Crimeia, uma península autônoma localizada na região sul da Ucrânia. Na época, foi declarado que o motivo por trás da manobra tinha a ver com a defesa dos cidadãos de herança russa e dos interesses regionais. Atualmente, a Ucrânia argumenta que uma invasão russa representaria um problema não apenas para a estabilidade europeia, mas para todo o mundo. Já para o governo de Vladimir Putin, o avanço das tropas seria uma forma de garantir os interesses de segurança do país. Considerando que a Ucrânia recebeu apoio bélico por parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma coisa é certa, essa história está longe de acabar. Aproveita e já me diga nos comentários o que você acha disso tudo, combinado? Enquanto isso, outra preocupação para 2022 diz respeito a um tipo de prática que tem crescido nos últimos anos ao redor do mundo. Um problema que, diga-se de passagem, aumentou em 2020 por causa da pandemia. Eu estou falando dos crimes cibernéticos. Em 2019, um relatório global da empresa Symantec mostrou que o Brasil ocupava a terceira posição entre os países que mais sofreram com esse tipo de crime, somente atrás da China e dos Estados Unidos. Ele já foi hackeado aí. Foi o que, com o início da pandemia, os ataques cibernéticos cresceram significativamente. Por exemplo, entre janeiro e setembro de 2020, mais de 3,4 bilhões de tentativas de cibercrimes aconteceram no Brasil. De acordo com alguns dados do portal G1, mais de 155 mil denúncias anônimas foram feitas relacionadas com crimes cibernéticos durante 2020. Já em 2019, o número de denúncias foi consideravelmente inferior, com pouco mais de 57 mil denúncias. Um dos maiores motivos para esse aumento tem a ver com o crescente uso da internet no dia a dia, já que com o avanço do mercado social, tornou-se comum deixar de sair de casa para realizar transações ou fazer compras online. Junte isso à popularização do trabalho em home office, o aumento das horas em que as pessoas ficam conectadas à internet e o início das aulas na modalidade de ensino à distância, então temos o cenário perfeito para os criminosos agirem. Para 2022, a Interpol espera que os crimes cibernéticos continuem, uma vez que os criminosos estão desenvolvendo novos tipos de ataques em um ritmo acelerado. Ontem, mostrei pre-line quando a gente foi deitar, mostrei pre-line. Recebi mensagem de um indiano verificado que tem, sei lá, 100 seguidores no Twitter. Um indiano verificado com 100 seguidores no Twitter me mandou DM perguntando se eu não queria um verificado no Twitter. Ele arrumava num bom preço, falando em inglês. Pô, brincadeira. O que ele deve ter dado de golpe? Em pessoas é sacanagem. Um indiano, do nada, chegou à minha conta e mandou uma DM. Tá por reto. Viu pra vocês? Eu falei, olha aqui, Elaine. A cara do golpe. Ela falou, é, é golpe. Eu falei, é, é golpe. Ela falou, é, é golpe. Eu falei, é golpe. Are you looking for Twitter account verifications? Nem respondi. Aproveitando-se da incerteza social e economia da pandemia. Agora, para você, 2022 tem chances de ser ainda mais complicado que 2020 e 2021? Ou será que estamos entrando em um momento de mais tranquilidade? Me diga o que você acha... Ah, um vídeo normal, né? Um vídeo que o título chamou muito mais atenção, né? O título chamou muita atenção do que é, de fato, o vídeo. O vídeo é tranquilo, pô. Não vai acontecer nada, doidão. Estamos em casa. Pô, vai até estar tudo certo. Tchau.